Fala galera, aqui é a Raíssa Ribeiro do blog Retrato de Parede, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem de foto e vídeo no estilo Tumblr Confesso que eu não sou super fã dessas fotos de estilo Porque eu acho muito comum e tudo que é muito comum, eu não sou fã Mas, estamos aqui para ensinar, porque é uma coisa que é legal Vocês vão aprender, principalmente para quem grava e quem tira fotos Então eu espero que vocês gostem, assistam até o fim, recomendo para os seus amigos Outra coisa, eu tô pensando em fazer um vídeo de Hi Respond Se vocês tiverem alguma ideia, vocês podem ir mandando já algumas perguntas No direct do Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo Se quiserem me adicionar no Snapchat, eu também vou deixar aqui embaixo E vocês já podem ir conversando comigo E é isso, vamos começar o vídeo Eu vou começar primeiro com o primer da E.K.E Na verdade minha mãe está me salvando muito, ainda bem que essa câmera foca Porque senão, minhas amigas da escola, eu vou ficar falando que eu faço assim E eu não faço assim, essa câmera foca assim, ó Eu vou passar então esse primer da E.K.E Eu uso, gente, essa... não dá para ver direito não, né? É uma placa de vidro Eu fiz as aulas de maquiagem da Bia, do Boca Rosa Que eu gosto muito, por sinal Ela ensinou a gente a usar essa plaquinha para passar os produtos nele Ao invés de ficar passando direto na mão Eu vou passar um pouquinho do produto aqui Vou passar só uma melequinha, não sei se dá para vocês verem Vou pegar esse produto e vou aplicar com essa esponjinha aqui Desse lado aqui eu uso corretivo, então eu vou usar essa ponta aqui para usar o primer Na verdade eu tenho outro, só que esse é o que está aqui A gente passa no rosto todo Para que que serve o primer? Para fixar a maquiagem, para fazer ela durar Beleza Como a maquiagem não precisa ser tão, tão, tão pesada para a foto Mas para vídeo é importante que ela seja Eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais leve, mais estilo Tumblr mesmo Mas assim, se você for gravar vídeo É muito importante que você tampe todas as suas imperfeições E exagere um pouco mais nos contornos, nas marcações Por quê? O vídeo, ele tem uma resolução diferente da vida real Óbvio, é uma câmera Quando você passa algo leve, às vezes ele não aparece Então é melhor você deixar uma coisa mais marcada e tal Eu vou fazer uma coisa mais simples para a gente usar no dia a dia E também poder usar em fotos e vídeos Eu vou usar esse CC Cream Da, quem disse, Berenice Que ele é 3 em 1 Ele é muito bom, inclusive Eu vou passar na minha plaquinha Bem pouquinho porque ele rende bastante Quem tiver ou tiver a intenção de comprar Já vai conhecer bem pouquinho mesmo Dá para ver? Dá uma mancha no meu rosto Desculpa, eu vou precisar usar a mão Eu vou fazer assim Eu vou pegar aqui e passar Diretamente E depois eu vou espalhar com a esponjinha Ficou assim Um pouquinho mais clarinho Se você tiver alguma imperfeição também Você pode tampar com o CC Cream Que ele é muito bom para isso Eu vou pegar o restinho que tem na placa Que ainda tem pouquinho E vou passar nessa espinha aqui Nessa aqui Depois disso eu vou usar o pó Ele pode ser translúcido ou na sua cor Mas aí depende de você Mas eu vou mostrar para vocês a situação do meu pó Muito bom, né? Então eu vou usar o pó da minha mãe Obrigada, mãe Meu pó é da Vult Meu pó não O pó da minha mãe é da Vult Mas o meu também era E a gente vai aplicar Tem muita gente que eu conheço Inclusive muitas maquiadoras Que não gostam de pó Eu não sei porquê Porque para mim pelo menos O pó em fotos e vídeos Ele dá uma disfarçada muito grande Na pele com brilho Agora eu vou fazer um contorno Aqui nessa região Por quê? Porque é fina Muita gente conhece essa tática Que é a tática da Kim Kardashian Que ensinou para a gente Graças a Deus Obrigada, Kim Kardashian A gente vai usar Eu vou usar essa paleta aqui Que eu comprei Da Jasmine De corretivos E eu vou usar a cor mais escura Para dar uma escurecida aqui Mas uma coisa bem leve Então depois disso Eu vou passar um pouquinho de blush Nessa região aqui Para dar uma clareada Eu vou mostrar para vocês também A situação do meu blush Eu vou usar de novo Da minha mãe Que é da Vult Eu vou usar esse aqui Tem esse tom rosinha Deixa eu ver a cor A cor dele é cor 5 Não tem nome Mas cor 5 Gente Foca aí Uma dica Sempre passe o blush Em cima da região Que você escureceu Porque senão Vai sumir a parte escurecida Não vai fazer sentido Você ter escurecido Então eu faço o biquinho E vou pintando aqui Nessa região que levanta 1 Para você deixar um arzinho Mais natural Você pode passar ele Um pouquinho mais para baixo E um pouquinho mais para cima Do seu rosto Depois disso então É a hora de contornar a sobrancelha A sobrancelha é muito Deixa eu chamar o negócio A sobrancelha é muito importante Para foto, vídeo E no estilo Tumblr Elas deixam a sobrancelha Sempre bem marcada Vou ensinar um truque Para vocês De como deixar ela marcada Mas nem tanto A minha paletinha Que eu uso como sobrancelha É da Fenza Na verdade é de sombra Mas eu gosto muito de usar Eu vou usar essa cor aqui E eu vou usar um pincelzinho Eita, pega Vou usar um pincelzinho chanfrado Como truque Eu faço assim Eu abaixo a sobrancelha E contorno Essa parte de cima aqui Ela vai dar um aspecto De que sua sobrancelha Ela é mais arqueada E escurecida Nessa região Aí depois eu pego Gente, eu só dou uma batidinha Em cima da cor Para não ficar muito destacada E depois eu dou uma leve contornada Aqui na parte de baixo Preencho E vou para o meio Aqui para frente A frente é sempre Uma das últimas partes Você pega com o restinho Do que tem no pincel Porque senão Fica aquele pretão Feio aqui na frente E aí vocês podem ver Já que dá uma diferença Muito grande A gente pode usar também Um corretivo Para dar uma iluminada Aqui na região de baixo Que ele vai destacar um pouco mais Do que está na sua sobrancelha Mas eu não vou fazer isso Porque eu não quero destacar mais A minha sobrancelha Mas você pode usar aqui Para dar uma clareadinha Agora O que a gente vai fazer É usar o Curvex E usar o rímel O rímel é O item principal Na minha opinião Dentro do estilo Garotas Tumblr Porque, meu Elas valorizam demais Os cílios Elas colocam aquela coisa Assim super enorme Eu acho muito bonito Desde que você faça Uma coisa que não fique Toda empelotada Toda grudada É feio Eu vou usar o Curvex Porque eu não tenho cílios E beleza Eu vou passar Nossa, não estou nem enxergando Eu vou passar a primeira camada Do Maybelline Maybelline Depende de quem fala Eu falo Maybelline Mas dizem que é Maybelline Sei lá Como ele já está bem seco Eu vou usar ele Como primeira camada E a segunda camada Eita O que eu posso fazer agora É passar um pouquinho De pó Em cima dos cílios Muita gente já deu essa dica Eu já dei essa dica Inclusive lá no meu blog Você pode passar esse pó Em cima dos cílios Ele vai deixar ele Um pouquinho mais grosso E aí você vai passar a segunda camada A minha Gente, eu acho que eu estou terrível A minha segunda camada Vai ser com o meu rimeão novo Da Dylos Ele é efeito boneca Focando Tá focando Eu inclusive falei dele no meu Snapchat Eu perguntei opinião Aí algumas meninas me responderam lá E aí eu usei ele Eu gostei muito E assim ficou meus cílios Parece que eu possuo, né Mas eu não possuo Outra coisa Tem muita menina Que acha que é Tumblr Porque deixa Tudo borrado Assim Gente, não é bonito Ficar borrado Não é Então se eu melhorar Tem que ser o que? O cotonete Pegar um cotonete Molhar na água Não precisa ser nem Intermaquilante Limpar Como ele ainda está Meio umidozinha Eu não vou ficar Esfregando agora Vou esperar um pouquinho Mas só o tempo de secar O rimeão Porque senão borra tudo E vai acabar com o seu serviço Agora sim Ficou muito melhor Se você quiser Você pode usar O lápis preto Ou o lápis branco Que elas usam também No vídeo Ele dá um destaque Bem grande Para os olhos O lápis branco Ele te deixa Um clima mais verão Eu gosto muito E o lápis preto Ele vai te deixar Uma coisa mais séria Mais Uh E aí é a hora do batom Batom também Você pode usar qualquer um Porque para foto e vídeo Qualquer batom fica lindo Estilo tumblr Elas preferem usar Rosa bem choque Ou rosa queimada Estilo da Manu Gavassi Lembra? Eu não sei se vocês lembram O que estão usando muito Hoje em dia É o roxo E o marsala Toma de marsala Vinho Bem marrom Eu tenho Esse kit Da Sephora De gloss E também A Sephora É a queridinha Dessas mocinhas Mas ele é um gloss Eu não sou tão fã de gloss Eu prefiro Quando é para escolher gloss Eu prefiro um transparente Que é o que eu vou usar Na verdade Que ele é da Benefit Pronto Ficou bem Basicão É brisa Ficou uma maquiagem Que chama atenção Mas ela está um pouco Mais simples Está Está bem tranquilinha De fazer em casa também Eu falei para vocês Quando você vai fazer Para foto e vídeo Você dá uma exagerada mais Dá uma destacada mais Principalmente na fase dos olhos Aqui na marcação Dos seus contornos E no batom Você pode usar uma cor bem Uh Como eu estou fazendo Uma coisa mais simplesinha Mais estilo tumblr também É Ficar algo Não tão pesado Então se esse vídeo Foi útil para vocês Façam uso dessa maquiagem Os produtos que eu usei aqui Não são os que vocês vão usar em casa Depende aí Dos seus gostos Mas isso não interfere em nada Eles vão basicamente Clarear toda a região dos olhos Marcar a sobrancelha Aumentar muito 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 Os cílios E fazer uma marcaçãozinha Da bochecha É isso Quando você vai filmar Um pouco mais de perto Assim como eu estou filmando Ou mais perto O que destaca muito É essa região aqui Da bochecha E essa mescla Entre a cor clara E a cor um pouco mais escura Tá vendo? Se você quiser clarear aqui Também Fica bonito Mas ao invés de você Vai dar sua ocasião Deixa eu tirar isso E é isso gente Não tem muito mais Cássico falar né Então vamos encerrar esse vídeo Se você gostou Se foi útil pra você Compartilha com seus amigos Eu vou deixar aqui embaixo Todas as minhas redes sociais Pra vocês me acompanharem Porque tem gente me cobrando Pra fazer vídeos diários No Snapchat Mas eu tenho vergonha Então se vocês quiserem Vocês vão lá E peçam Sei lá Façam algum jeito aí Se vocês vão querer assistir Entendeu? Então eu fico assim Na dúvida E curta uma fanpage Toda aquela situação Que vocês já conhecem Um beijo E até o próximo vídeo